Ainda ninguém reivindicou o atentado que ocorreu em Cabul, no Afeganistão, esta quarta-feira. Mas as autoridades locais acreditam que a explosão tem todas as características de um ataque do Daesh. Os talibãs já enviaram um comunicado a negar qualquer envolvimento. Este ataque, que ocorreu numa zona de maioria chiita da capital afegã, fez pelo menos 34 mortos e mais de 60 feridos. O arrebentamento atingiu um centro educacional e destruiu uma grande estrutura que servia de sala de aula. As vítimas eram adolescentes que estavam a estudar para o exame de entrada na universidade. Em entrevista à Euronews, Emily Winterbotten, especialista no Afeganistão, lembra que estes ataques demonstram que os talibãs, ainda que tenham sido dados alguns passos rumo ao processo de paz nos encontros com os Estados Unidos e o Catar, ainda não estão preparados para prescindir da presença militar no terreno. Entretanto, esta quinta-feira já começaram a ser realizados os funerais dos adolescentes que morreram no ataque. Os familiares das vítimas garantem que estão demasiado cansados desta guerra que não tem fim. Queremos paz no nosso país. Este banho do sangue não pode continuar. Pedimos ao governo e ao exército que parem esta guerra e que trabalhem para a paz e para a fraternidade. Já nos sacrificámos demais. Muitas mães, muitos pais já perderam filhos nesta guerra. O ataque suicida na capital do Afeganistão é o mais recente de uma onda de atentados que atinge o país e já matou centenas de civis, soldados e polícias nos últimos dias. E numa altura em que as forças do governo tentam recuperar depois de cinco dias de combates intensos na cidade de Ghazni, na região central do país.